Diga pra ele, diga o fim dessa história Diga de novo, diga o fim dessa história Não é esse Diga aquele ponto, o final é dele Diga pra ele O ponto, o final é dele Se é que ele é isso Não acabou É espalhado Que já terminou E que era o teu fim Mas não terminou Se enganou quem pensou Que a tua história ficou Se equivocou Canta Eu vou mostrar A choro que terminou Eu vou deixar pensar Projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Não é com autoridade Não é com dor Diga Deixar é visto Não é com dor Que a história acabou E que você perdeu Eu já entrou Nesse ambiente Não quer Não é com dor Não é com dor Por gentileza Canta Isso Diga 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 O que eu vou fazer Eu lhe garanto e afiro Pra você Eu não tenho vida e vai voltar a viver Desde me enxergar Eu vou deixar de abrir A chuva do meu amor Eu vou deixar de sair Hoje é o seu melhor Eu vou chegar depois Só pra ir descontar O seu melhor Eu vou deixar de abrir Eu já não fiz o amor Eu pensei que morreu Eu já não fiz o amor E quem não tem o meu amor Eu já não tenho vida e vai voltar a viver Com os olhos não pra ela Eu vou deixar de abrir Desde me enxergar Eu não tenho vida e vai voltar a viver Eu não tenho vida e vai voltar a viver Eu não tenho vida e vai voltar a viver Eu não tenho vida e vai voltar a viver Eu não tenho vida e vai voltar a viver Ainda que vida não há amor Ainda que jeito não é pior Deixa me achar que vai ficar, vou deixar Eu vou chegar, eu vou chegar E vou mostrar que ainda tem que voltar Descansa 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 Ainda que vida não há amor Ainda que jeito não é pior Deixa pensar que vai ficar, vou deixar Eu vou chegar, eu vou chegar Descansa 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 Ainda tem vida, onde falaram que tinha morte, vai ter vida Aonde falaram que havia morte, vai ter vida, vai ter vida Vai ter vida, vai ter vida Mas quando eu pensava que estava só E todo poderoso aparecia Ele renovava as promessas Me lembrava do que Ele fez E palavras de conforto Ele me dizia Se lembra da nuvem de dia Se lembra da coluna de fogo Eu fiz pedra, chora, água Foi pra água, foi pra terra Se lembra do velho Eu fiz pedra, chora, água Eu fiz pedra, chora, água Se lembra da cosina Se lembra de ferro Se lembra da coluna de fogo Essa é a sua vida Eu sou, eu sou, eu não consigo E a da minha vida Eu te amo, eu não consigo Meio o nosso amor Eu sou, eu sou Eu posso matar, eu posso viver Eu posso mais, eu não consigo Eu quero te abençoar, eu sou Alguém não quer, mas quem quer soar Alguém não faz, mas quem faz Pode lutar com o ar, pode fazer de tudo Mas é liada, sorrida e batida Eu vou, eu vou, eu vou, eu sostir Mas és doorte, porquê você não tem Aí sim, de onde depois Eu passo, eu vou, eu vou Quinto, porquê eu quero, eu posso Quinto, porquê você, de milho Quinto, porquê você, de milho Isso eu quero te abençoar Ai, eu não quero gente receber dessa palavra aqui Isso eu quero te abençoar Quem é o Tiago, não? Que isso eu quero te abençoar Ele cuida da tua casa Ele cuida da tua vida Ele cuida do trabalho Ele cuida da família Ele cuida do ministério Cuida da saúde Cuida dessa igreja Ele cuida da tua casa Ele cuida da tua casa Eu te deparei 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 Ele cuida da tua casa Então adore que ele cuida Eu te deparei 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 Eu escuto de mim Aleluia! 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 Eu encerro agora Aleluia! Encerro agora Aleluia! Tem uma palavra pra você Não desanime Ei! Tudo que você pediu pra Deus Já está vindo Aleluia! 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 Nesses dias Deixe de chorar No canto escondido Esse não é assim! Você não consegue amar Mas Deus ouviu o teu gelido Mas o Deus que me enviou Sabe de tudo Escuta isso aqui Escuta isso aqui Escuta isso aqui Que Ele me mandou Falar que vai Está descendo do céu isso aqui E não tem um mundo É, mas o Deus que me enviou Foi, 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 foi Foi, foi, foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Foi, 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 foi Eu vou adiantar a mão comigo, eu emprego o microfone agora Canta aí, você diga Eu sei que essa dor vai passar Diga, pode estar doendo Mas a ordem não foi pra parar A ordem foi pra continuar, então continua Continua Não põe não, não põe não Já que eu vou adiantar, corre, pode estar chorando E acionando E vai chegar A chegada só Eu sei o que tem que voltar De você Eu sei o que tem que voltar 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 A alegria da churra E o vento do vento E a alegria de venha Porque a água O chave da suerte Tá começando a ligar E o vento do vento Posso encerrar o vento? Ele restaurou minhas mãos O chave da suerte Ele me colocou de pé Restaurou a minha casa Toda a minha família E onde vamos nós Nós vamos ser aqui E agora E toda a gente é chupada Eu quero dizer Toda a gente é chupada Mas tudo o mundo E eu não me peço Toda a gente é chupada Essa promessa Toda a gente é chupada Toda a gente é chupada Toda a gente é chupada Que ainda As pedras Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheio das águas Que de paz descerá Até a nossa raiz Que ainda Eu quero dizer Eu quero dizer Eu quero dizer Amor, amor, amor Amor, amor, amor Amor, amor, amor